Ungunda, palavra do Lingala, uma das línguas banto, significa casa, abrigo, proteção. E é assim que os congoleses refugiados chamam a Caritas, instituição que recebe refugiados no Rio de Janeiro. Desde 2017, ela vem se tornando uma casa também para os venezuelanos. Eu acho que foi maravilhoso, eu acho que foi o melhor para mim e para meus filhos também, para conhecer também, para recomeçar, ter uma estabilidade, dar para eles o melhor, educação, segurança, medicina. As motivações para sair do seu próprio país e pedir refúgio em outro são sempre muito fortes. A gente saiu da Venezuela por a situação política e econômica que está acontecendo na Venezuela. Nós estamos obrigados a deixar o país para viver melhor, para comer melhor. Fernanda hoje está no colo da mãe graças à acolhida e ao cuidado em terras brasileiras. Mas todo esse apoio não faz com que sair da terra natal seja menos difícil. Deixar seus amigos, sua família, sua avó e tudo mais, é difícil porque você está perdendo a parte da sua vida que foi mais importante para você. Além de ficar longe da família e de suas origens, há mais um obstáculo a enfrentar, o preconceito. Tem uma menina que fala que pela culpa dos venezuelanos não tem emprego no Brasil, é porque o Brasil está ruim e tudo mais. Enquanto a possibilidade de retorno à pátria permanece distante, as crianças ajudam a apontar o caminho da busca pela igualdade em terras estrangeiras. O que você é de outro país não implica que você é diferente, que você não pode fazer as mesmas coisas que eles. E não importa onde você esterra, você tem que ser forte e continuar na frente. A canção da liberdade. Música Legenda Adriana Zanotto